A Ordem faz hoje 23 anos. Ela é composta por todos os enfermeiros que todos os dias estão onde mais ninguém está. Parabéns a todos nós. Quero agradecer à Ordem dos Enfermeiros por elevar e dignificar o estatuto da profissão. Faz-nos sentir orgulho de quem somos. Um bem-aja. E neste ano tão atípico e de tantos sofrimentos pessoais e profissionais, não posso deixar de parabenizar a Ordem e sinto-me efetivamente acompanhada. Obrigada por não nos deixarem sozinhos e ajudarem-nos nesta batalha diária de cuidar dos outros. Obrigada por cuidarem de mim. Porque não deixamos ninguém sozinho. Parabéns. Parabéns à minha Ordem dos Enfermeiros. Agradeço à equipa. Vocês são realmente uma equipa maravilha. Adoro cada um de vocês. Obrigada pelo contributo. Sinto-me representada. É um orgulho ter-vos, conhecer-vos e sentir que a Ordem dos Enfermeiros é definitivamente representada. Parabéns. Parabéns à Ordem dos Enfermeiros. A equipa de enfermagem da USF Ordem do Ouro deseja à Ordem dos Enfermeiros parabéns com votos de sucesso na luta pela nossa profissão. Obrigado, Ordem dos Enfermeiros. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Parabéns à Ordem dos Enfermeiros pelos seus 23 anos de existência. Parabéns à Ordem dos Enfermeiros. Parabéns. Parabéns à Ordem dos Enfermeiros. E porque ninguém está sozinho desejamos à nossa Ordem muitos parabéns. Felicidades. 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 Parabéns à Ordem dos Enfermeiros. E obrigado por não deixar a ninguém sozinho. Empenho, dedicação e ambição é o que vos define. Parabéns à minha Ordem. Parabéns à Ordem dos Enfermeiros. Hoje é um dia especial. A Ordem dos Enfermeiros faz anos. Resta-me desejar-vos parabéns e dizer que sigamos sempre juntos. Que sejamos uma classe sempre unida. Parabéns à nossa Ordem. Hoje a Ordem dos Enfermeiros está de parabéns. Obrigada por nunca deixarem ninguém sozinho. Faz os 23 anos que a nossa Ordem foi criada. Muitos parabéns a todos. Hoje a Ordem faz 23 anos. E como a Ordem somos todos nós, parabéns colegas. Olá colegas. São 23 anos a defender a vida das pessoas. Muitos parabéns à Ordem dos Enfermeiros. Hoje a Ordem dos Enfermeiros está de parabéns. Obrigada por não deixarem ninguém sozinho. Parabéns à Enfermagem. Parabéns à Ordem dos Enfermeiros. 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 Parabéns à Enfermagem. Grante ao vosso discípio. A defesa dos interesses dos destinatários dos cuidados de enfermagem. A minha representação e defesa dos interesses da profissão. Obrigado à Ordem dos Enfermeiros. Feliz aniversário. Parabéns à Ordem. Parabéns à nossa Ordem! Parabéns, Ordem dos Enfermeiros! Parabéns, Ordem dos Enfermeiros! Parabéns, Ordem! Parabéns, Ordem! Por tudo o que a Ordem tem feito em prol dos enfermeiros e do seu desenvolvimento profissional, parabéns à Ordem dos Enfermeiros! Somos a equipa de enfermagem da USF de Portela. Desejamos à Ordem muitas felicidades. Parabéns à Ordem! Obrigada por não me deixarem só! Porque a Ordem somos todos. Porque nunca a Ordem se fez tão bem. A confiança move o mundo e é nela que se revê esta gente, que no cuidar muda vidas e inverte destinos com dignidade. Parabéns a quem que tão bem soube como cuidar de nós, levando a nossa voz ao mundo. Que seja um navio que nesta tempestade desgastante nos permita chegar ao Porto Sul, mais fortes, mais valorizados e justamente reconhecidos no nosso papel. É pela Ordem que a força, a motivação e a garra intrínseca ao que vivemos hoje faz sentido em coesão. Obrigada e parabéns! Esta é, sem dúvida, a maior batalha dos enfermeiros. Nas trincheiras se apresentam em todas as frentes e o mundo não se sabia disso. Porque a Ordem somos todos nós! Parabéns! 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 Obrigado por não me deixarem aqui a saúde aí. Parabéns! Obrigado por gostarem da quantidade que é mais precisa. Parabéns à nossa Ordem. Ser enfermeiro hoje não é apenas uma missão social e de compromisso para com a comunidade. É um desafio interior. É termos a capacidade de dizer não e estarmos firmes na defesa daquilo que constitui a nossa dignidade pessoal e profissional. Podem sempre contar com a vossa Ordem porque ninguém está sozinho.